Aqui tem bater panina molato? É Que diabo reina aqui? Tipo, por exemplo, se tu largares nesse exato momento o microfone se passarem na igreja católica Vamo pensar que também é um cliente, vão te chamar Vem cá Aqui tem doido velho, tem maratona, tem doido velho, pra você curtir velho Eu sou velho, eu tenho dinheiro Você não é do game? Não, não sou Comer um Kwanza, 500 Kwanza, até menor de idade, tá a fazer prostituição Aqui tem menor de idade a fazer prostituição? Sim, tem Bro, eu não quero afirmar esse mamão, eu vou lhe perguntar mais uma vez Tem menores de idade a que a fazer em prostituição? Tem, de 14, de 15 anos, são menores de idade Ya, 14, 15 anos são menores de idade E vindo ao documentário sobre a Rua da Ferrari aqui no Zango 1 O verdadeiro conflito entre o céu e o inferno realmente acontece aqui todas as semanas na Rua da Ferrari Enquanto o diabo acha que é o dono, os cristãos trazem a mensagem de Deus todos os domingos aqui As mulheres do game reúnem-se de segunda a segunda para prostituírem-se aqui em troca de mil ou dois mil Kwanza por uma hora de relação sexual Aqui as mulheres do sistema não tem medo de Deus, bem ao lado da sua casa de adoração é o palco de toda promiscuidade Crianças de 13 a 14 anos são as que mais faturam aqui Sim, você ouviu bem, aqui as crianças é que lideram Olha ali, olha bem, ali São as adolescentes fazendo prostituição em troca de bebida e dinheiro Oh meu Deus, aqui é o verdadeiro inferno Desculpa Rua da Dira, este título não te merece Mas sim, pertence a Rua da Ferrari Aqui também existe guerra de gangues Eles lutam com katanas e facas Como afirma o meu entrevistado Você veja jovens a lutarem com a katana Corrida de um lado para o outro Homem desesperado em busca de paz Bebe sem limite Até chegar a este estado, olha bem Tá aqui ele, véi, acabou neste estado No primeiro da tarde quando nós chegamos aqui Acabamos de presenciar um acidente, véi Como este aqui, este acidente, falo deste acidente O motoqueiro por falta de obedecer as regras de trânsito acabou morrendo Olha, meu Deus O cenário descrito na Rua da Ferrari é chocante e alarmante É uma triste realidade que muitas pessoas estão expostas todos os dias A prostituição e a exploração de crianças é uma violação grave dos direitos humanos E não deve ser tolerada A presença de gangues com armas brancas Só torna a situação mais perigosa e difícil de lidar É importante lembrar que a Rua da Ferrari não é um inferno em si Mas sim um reflexo dos problemas sociais e econômicos que afetam a região e o país como um todo É necessário que haja uma ação governamental mais efetiva E políticas públicas que busquem abordar estes problemas de forma abrangente Enquanto isso, é preciso que a sociedade como um todo Se mobilize e se conscientize sobre a gravidade destas questões E tome medidas para proteger e apoiar aqueles que são mais vulneráveis a esta situação Somente assim podemos construir um futuro melhor e mais justo para todos Como posso acreditar nisso? Qualquer mulher que passa por aqui a esta hora é confundida como gestora E os homens são confundidos como potenciais clientes do sexo Acabei de presenciar a Carla sendo confundida como gestora Carla Me chamou de gestora, mas não só Não tire conclusões ainda Assista ao vídeo completo no meu canal do Youtube Olhar Angulano Vamos ao vídeo Tchau 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 Por que que essa rua é tão famosa? Não, por mim, por mim é minha moça mulher, aqui tem muita mulher, velho. Muita mulher aqui? Muita mulher. Não, ouve, vou ser sincero, vou ser sincero. Aqui na Ferrari, epá, as nossas irmãs têm falhado muito. É como se dizem, são muito fáceis. Ontem eu tava na ilha, eu tava num táxi, que o próprio motorista me disse que eu vivo na ilha, mas prefiro ir até no Zango pra beber, porque mulher é boa e fácil. Isso é verdade. Ih, até não posso falar nada, falei muita verdade. Eu não sou de vir muito nas mambas e não sei o que, trouxeram mihoja, mas só mesmo porque disseram que tem uma de mulheres. Não, e a... Mas calma, eu frequento aqui, porque tipo, já, eu frequento a igreja católica, mas eu vivo no Zango Zero. Mas aqui a Ferrari, ei... Os domingos é santa. Mas o resto dos dias da semana, outros, ei, demônio, reina aqui. Não, calma. Já morre aqui. Um exemplo, um exemplo, por velho ver um exemplo, a moça aqui por causa de 200 quanzas, correu, ué. Olha, nós estávamos pra entrevistar uma jovem, infelizmente ela fugiu. Ela, vamos assim, com dinheiro. Fugiu com 200 quanzas. Fugiu com 200 quanzas. Mas até mulher são perigosas. São perigosas. É bonito que você não vai lá, velho. Bom, irmão, me conta aqui, como é que é o dia a dia aqui na Ferrari? É, pá, o dia a dia aqui na Ferrari é meio complicado, sabe? Se bem que algumas pessoas tentam mentir, fingir que está tudo bem, mas aqui o dia a dia é complicado. Complicado por quê? Vemos de tudo um pouco, pá. Vemos meninas que saem de casa para fazer vida, para ter o que comer. Vemos rapazes que passam dia aqui na Ferrari para poder fazer qualquer coisa para matar bichar. jovens perdidos. A taxa de desemprego é grande, muito grande mesmo. Aqui o ambiente é bom e fixe, velho. Até porque aqui não temos só coisas negativas, também temos coisas boas. O frangueteiro daqui, as batatas bem fritinhas. É, outra cena, velho. Ok. Quais são as cenas negativas que temos aqui? É, pá, são aqueles mamus mesmo das histórias, está vendo? Yeah, mas aqui é bom e fixe. Há muita delinquência nesse bairro, você veja jovens a lutarem com a katana, corrida de um lado para o outro, não tem mandado aqui. Aqui assim mesmo, do nada, pode assustar uma guerra de katana? Pode assustar uma guerra de katana, assim como um simples assalto também. Como é que eles chamam? Semana Maluca. Semana Maluca? Fica assim, fica assim, tem que ser assim. Semana Maluca? É. Por que que o teu nome é Semana Maluca? É um apelido. Tu apelido? E por que que escolheste esse nome? É o nome da banda. O nome da banda, né? Vai, me conta aqui um pouquinho sobre a Ferrari, como é que é a Ferrari aqui? A Ferrari faz muitas putas. É, muitas putas, os gajos não conseguem se recuperar, tá, né? Yeah, meu amigo. Me conta mais. Um gajo peda em comum para comer, mas não lhe dá, não vou ter medo de começar a andar a barra por causa das putas. Se eu gostar, eu comecei nessas putas para lhes beijar. Nunca ouviu falar bem dessa rua, e também não frequento muito esse local. Estou aqui porque estou andando com meu namorado, viemos comprar algumas cenas que para levar para casa. E também, a maioria das pessoas que frequentam esse lugar, as mulheres, algumas das mulheres, fazem falar mal de muitas. Assim como há pouco tempo, o da TV, o jovem me confundiu, me chamou de gestora, mas não sou. Mas, olha, vou falar muito sério, eu sou bem leigo nessa cena. O que é que é gestora? Epá, gestora é... Gestora é toda aquela mulher que, tipo, que dá o famoso golpe do baú, que está atrás. Epá, dois também, dez anos atrás. O ambiente daqui está muito normal, mas isso é que se passa aqui mais, é com prostituição. Que vivemos mais, e as mulheres que não têm dignidade de mente, vêm aqui, fazem vida, e aqui também na Ferrari, sai, luta. Com mais ambiente que nós vemos, às vezes gostamos. Mas, às vezes, é da aglomeração que vem, da construção. E há, tipo, aqui para consumir, para gostar do ambiente. É, meu irmão, aqui não tem como. Aqui não tem como, não tem como para nos falar. Fala mesmo, o que você acha daqui? Aqui, aqui mora aqui, putaria que está aqui, no bairro. Não tem como, não tem como aqui, para a cidade no bairro está mesmo demais, mais do que outra coisa. Ah, ok. Não sei como que nós podemos fazer essa coisa para passar. Na questão de comida, como é que é o movimento aqui? É, o movimento é bom. Bom, todos os dias aqui temos sempre a música, da boa música, temos o ambiente de todo lado. Temos ali a Ferrari, temos aqui os bares que estão sempre jovens lá convivendo, dia e noite. Amanhecemos aqui mesmo a conviver quase todos os dias. Esse bairro aqui não dorme? Essa rua não dorme? Não, não dorme, dificilmente dorme, porque aqui estamos sempre no apupô. O que é apupô? É apupô, é apupô, é apupô, é apupô. Oh, falando sério, isso é novidade para mim. Mas me conta, sobre essa questão de prostituição, como é que é aqui? É, a prostituição aqui parece ser um emprego. É mesmo um emprego para as meninas daqui. Elas simplesmente saem, porque sabem que não é preciso estar legalizado, saem, ficam nas paragens, e começam a chamar os jovens que passam. Tipo, por exemplo, se tu largares, nesse exato momento, o microfone se passarem na igreja católica, vão pensar que também é um cliente, vão te chamar. Vem cá. E tipo, você não tem medo de ser confundida quando você chega aqui nessa rua? Quando eu sou confundida, louco na linha, não sou, não tenho porquê. E nem me dou confiança quando alguém, porque quando alguém aqui, ah, me chama, não dou bola nisso. E eu? É, para. Minha mãe. Qualquer coisa das histórias que vocês já ouviu aqui, histórias que lhe deixaram, que lhe deixaram assim, cabis baixa, e histórias, tipo, boas engraçadas? Aqui, aqui é um lugar muito fixe do dia, até aqui, é um lugar muito fixe. Aí tem umas tinhas que vende, uma delas é a minha mãe. Então tem sempre aqueles, tipo, membros, estás a ver? Palhaços, estás a ver? Esse tipo de pessoas. É um lugar muito fixe, aqui é um lugar que, quando você está bem chateada da tua vida, aí mesmo dá para a gente, eu estou com a rosa, tu pega as 60, vai ver cada tipo de cena, acho que até não sei. É muita gente. Aquilo é tipo, alto, baixo, gordo, fininho, mais palhaço que o outro. Agora, acho que me deixam cabis baixa, isso é das meninas, estás a ver? Que se prostituem aqui. Outras até são brigadas. Tipo, há um menino que a minha mãe, chama de filho, ele tem dois anos, e ele já fuma liamba, estás a ver? Ele fuma liamba, bebe whisky, estás a ver? Ele mora nas tendas. E quando lhe perguntam, onde é que está a tua mãe, ele vai dizer, não, a minha mãe não sei, tipo, foi bebê desde o mar, eu não sei, não tomaste o meu porquê, na minha casa não tem água, porque a minha mãe foi bebê, e o chinelo que demos ontem, vendi para comprar comida para dar aos meus irmãos, e ele só tem dois anos, é história essa? Dez anos? Dois. Um barata? Vai chorar. Você está dizendo que tem um menino de dois anos? Dois anos. O nome dele é barata, se tu ires lá mais à frente, tipo, onde vocês estavam, lá no azul, perguntarem quem é um barata, eles vão vos dizer, até pararam de dar confiança nesse menino, porque ele roubou, está a ver? E as pessoas não entendem, porque tem que ser das pessoas que fazem isso, outros não fazem, porque querem não, obrigação mesmo. Você imagina um menino de dois anos, anda com três irmãos, andam três, duas meninas, e ele é um rapaz, e ele como homem, dois anos, já pensa, não, tenho que roubar, para dar na minha irmã, mesmo sabendo que isso é feio. Ele é pequeno, mas tem uma maturidade muito lá, e sua experiência muito emocionada. Para quem não vive aqui, né, se ele quisesse vir aqui, quais são as recomendações? Aconselho é não vir, sério, aconselho é não vir, mas é para quem quer vir, cá vem e vai sentir, vai encontrar prostituição, drogas é possível, mas eu, pelo menos, nunca cá vi, mas há muita prostituição aqui. Podes me contar um pouquinho sobre aqui, como é que é? Aqui até às vezes me dá medo, porque de noite tem um monte de confusão, um monte de cenas assim, mas quando você vem aqui de dia, não encontras nada, fica tipo uma coisa que não se passa mesmo nada. Meu Deus, isso eu vou começar de onde é? Aqui mesmo é só Deus. Só Deus. É, é só Deus. Não, mas tipo, vem aqui, encosta aqui um pouquinho. Também é do game. Não, não sou, graças a Deus. Você não é do game? Não, não sou. Não, mas por quê? Quando, 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 quando se encontra uma mulher que é assim, principalmente nessa área, nessa ala aqui, é porque é do game. Não, não tem nada a ver com isso, nem todo mundo que está aqui é desse tipo de coisas. Sério? Sério. Espera aí, você vem aqui para pedir dinheiro, né? Não. Não, você disse aqui para eu peço com burro, não me dão. Não, não sei se sente fome. Do que roubar, vale a pena pedir. Me conta mais um pouquinho sobre você, Monenho. Sim. Você só quiser te conhecer, dá mais um pouquinho de detalhes sobre você. Vives onde? Nas tendas. Vives nas tendas? Ok. E tipo, o que é que você acha desse lugar aqui? Dizem que aqui tem muitos paninhos, é verdade? É. Conta, conta essa história, vai. Vou paninho na mulato. Mulato? Vai me baixar, Aqui tem um paninho na mulato? Hum. Olha, eu sei que você sabe uma coisa, me conta, vai. Conta aqui, o seu sonho entre nós, vamos lá. Vai, conta. Você é visionário, você consegue, você consegue, você consegue perceber todos os detalhes daqui? Porque você está sempre para olhar. Não vou olhar mais nada. Está fixo, Monenho. Valeu, olha. Tem, tem, tem muitos paninas. Também tem paninas, tem paninas. Os paninas também fazem vida, inclusive, que eles também metem sutiã, também metem sutiã para fazerem de conta que são meninas. Perucas e tudo, pintam os lábios, parecem até mulheres. Se você não conseguir distinguir, vai pensar que uma mulher vai acabar por ir para a cama, olha, bem dizer, não é cama, no beco. Está vendo? Aqui é no beco. Aqui é no beco. Aqui é no beco. Aqui é no beco. Eles estão em um pano e você sobe por cima da era. Está vendo? Complicado. Poxa. Mas, fora essa questão, Zacarias, fora essa questão de prostituição e às vezes delinquência, aqui há chefes de família que vêm para curtir? É, muitos chefes de família, de tudo um pouco aqui você veja, pessoas que você pensa, está vendo? porque quem vê que ela não vê em coração. Você parece que é aquele que está lá passar com aquele Landry Cruz, Range Rover, Lex, está vendo? Aquele que fica se esticar mesmo na estrada, tipo, não faz nada. Você veja lá, na matina das 20, 21 e tal, está encostando mesmo naqueles cantos aí para beber e chamar uma puta para curtir com ele. Está vendo? Acontece aqui? Pai de família, de tudo um pouco, você veja. é impossível, você não vê aqui isso. Quais são as cenas que você não gosta aqui na Ferraria? As cenas que eu não gosto daqui é que tem uma espanena, as espanenas que fazem sexo, eles são homens e se fazem de mulher. Por que esse local é tão famoso? Por causa da prostituição, como eu disse há pouco tempo. Tem muitas mulheres aqui que fazem vida e por causa de muitas delas aqui que frequentam esse local, muitas que não fazem parte desta vida são mão faladas e são mão vistas. Se fosse para escolher um lugar para curtir, Zangue Grande? Zangue Grande. Temos a Dira, temos a Ferrari, temos a Rua da Sagres. Qual rua você preferia curtir? Tipo, na Rua da Sagres. Por que Rua da Sagres? Porque na Rua da Sagres é um bairro assim mais isolado, também gosto mais da população que estão no bar a área hoje também da convivência. Mulher, como é que se sente quando acontecem coisas como essa? Me sinto mal. Me sinto mal como mulher, me sinto baixa. Me sinto mesmo muito mal. Porque sendo mulher, porque nós mulheres temos muito valor. Muito valor. Quanto mais a pessoa se valorizar, mais se respeita. As pessoas vão te respeitar. E quanto mais você não se valorizar e não se respeitar, ninguém vai te respeitar. Porque isso tudo, respeito, o valor parte de nós. E aqui, quais são os pontos positivos? Aqui não tem só uma cena negativa, né? Não, não. Quais são os pontos positivos que tem aqui? Os pontos positivos que tem aqui é mesmo a prostituição. A prostituição vai ter ponto positivo? Sim, é pros de tempo. Por quê? Olha, de todas as coisas que existem, boa, o teu nome com o homem, vem, encosta aqui. O teu nome com o homem? Esse grave. Esse grave? Sim. De todos os pontos positivos que há aqui na Ferrari, para ele, o ponto positivo, o mais positivo, é a prostituição. Me disseram que aqui, as mulheres que fazem vida aqui, até tem muita adolescente a fazer vida aqui, é fruto de desemprego. Concordas com isso? Não, não concordo. É falta de caráter e atitude. Por quê? Por que não concordas? Se alguém tiver a passar fome, qual é o conselho que você daria? Ainda existe venda água fresca, pipoca, vai na praça, faz negócio, vende punho, normalmente, porque ela ainda tem dois braços, duas pernas, para trabalhar. Qual é a recomendação que você dá para aquelas outras meninas que passam aqui e também são confundidas? Porque eu acabei de presenciar ela a ser confundida como gestora, né? E como é que você, qual é a mensagem que você tem a deixar para as outras mulheres que passam por aqui? É que se valorizem mais, que se respeitem, que se amem mais, que sabem o seu valor, que se ponham mesmo no seu lugar de mulher. tem que se amem mais, tem que se amar mais, amor próprio. Olha, falando sério, eu não acho que aqui só tem coisas negativas, pode encostar um pouquinho aqui, está fugindo da câmera? Eu não acho que aqui só tem coisas negativas, também tem coisas positivas, por isso é que estás aqui. Eu gostaria de saber quais são essas coisas positivas que temos aqui. O motivo que me trouxe aqui é o franguité. E o meu pai veio que insistiu para ver aqui. O franguité que trouxe aqui? O franguité daqui é ficha? Sim, é boa ficha. Vale a pena? Sim. Muito obrigado. De nada. Valeu. Tá bom, bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.